Conversou com a diretoria nesses dias, quando acaba uma situação, para que ele fale alguma coisa ou não pensou em nenhum tipo de conversa? Não, porque não conversa isso, não tem crise, não tem... A mentalidade do Santa Cruz mudou muito. As pessoas estão pensando que hoje o Santa Cruz é como era antigamente, né? Hoje não é, não. Hoje o Santa Cruz tem projeto, tem planejamento, não é sequência de resultados. Se você analisar hoje, o Caio tem quatro derrotas no Grêmio e continua no cargo. Então não tem, aqui está tudo tranquilo, nós estamos, a presidente sabe, confia no nosso trabalho. Nós estamos dentro daquilo que é o momento da diversidade agora, momento da dificuldade, a gente sabia que ia passar por isso. E continuar trabalhando, eu acho que nós não pude contar ainda com todo mundo, vamos nos reforçar, vamos trabalhar. Não tivemos tempo jogando quarto e sábado, fizemos oito jogos, aliás, seis jogos em 18 dias. Então, eu acho que aqui a política aqui mudou, a mentalidade mudou. Aqui no Santa Cruz hoje não é qualquer esse negócio de mudança, de fazer uma reformula. Isso aí, aqui tem todo mundo, tem pés no chão, tem tranquilidade. Pode acontecer tropeço, derrota, mas eu acredito que a mentalidade, não sei se a mentalidade aí fora precisa mudar, mas aqui dentro mudou.